A GS Ínima Ambiente Ribeirão Shopping e Fundação do Livro e Leitura realizam até a próxima terça-feira uma exposição audiovisual imersiva com tema Água Nossa de Cada Dia. O projeto tem entrada gratuita e acontece no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping em quatro horários de visitação, às três, às cinco e seis e meia da tarde e também às oito da noite. É um evento para que nós possamos despertar a conscientização não só dos jovens, não só, mas também dos adultos, porque a gente acha que a água é um bem infinito, muito pelo contrário, nós vemos aí as crises hídricas que temos vivido e o que se preconiza é essa falta no futuro. É uma exposição audiovisual que também tem a participação de atores, dançarinos, uma exposição bastante imersiva para toda a família, mas sobretudo para as crianças, onde a gente vai discutir a questão da utopia da água e principalmente a questão da crise hídrica que a gente enfrenta nesse momento.